Olha só, carnaval chegando e é claro que a gente precisa de acessórios pra cair na folia, afinal a festa merece, né? E aqui no Palácio dos Armarinhos você encontra buzinas, serpentinas, todos os tipos de máscaras, perucas, gente, e um monte de fantasias. Fantasias para os bebês e para a criançada, gente, tem fantasia de princesa e tem fantasia para os meninos também. Tem fantasia até o tamanho 16 que você encontra aqui no Palácio dos Armarinhos. Você não vai ficar de fora dessa, né? Não vai deixar a sua folia ficar sem graça, tá bom? E além de tudo, aqui você também encontra os cursos de artesanato com sala climatizada, hein? Só aqui, hein? Gente, Palácio dos Armarinhos. Andressa, onde que fica aqui o Palácio dos Armarinhos? Fala aí pro pessoal. Fica na Lama Inspira da Barreto, ao lado do Hotel Chamonix, pertinho da Praça Riva Barbosa. Telefone 36252707. Palácio dos Armarinhos, vem!